Música Olá, os ingressos para eventos promovidos pelo Centro Cultural Univates agora podem ser comprados com o Vale Cultura. Assistir a um show, espetáculo ou evento promovido pelo Centro Cultural Univates ficou mais fácil. Agora é possível comprar bilhetes com o Vale Cultura, criado pelo Ministério da Cultura. Os ingressos devem ser comprados na bilheteria do teatro, de segunda a sexta-feira. O benefício é um cartão magnético pré-pago no valor de R$ 50. Ana, qual a importância da Univates aderir a esse projeto? Bom, é mais uma possibilidade que as atividades culturais que são realizadas na Univates, mais especificamente no teatro, propiciam para que a comunidade possa adquirir e também participar de tudo isso que está vindo aqui para o nosso teatro. Nós tínhamos até recentemente só a possibilidade da pessoa adquirir o ingresso mediante o pagamento com recursos próprios. Agora, com essa possibilidade do Vale Cultura, eles podem, a partir do convênio que a sua empresa, desse benefício que a sua empresa repassa, pode vir aqui ou comprar de forma gratuita, dependendo do valor que ele tem já como crédito no seu programa, ou abater parte. Então, isso vem facilitar o acesso. É a democratização da cultura e que também está chegando aqui no Vale. E as empresas, elas podem também restituir esse valor, não é? Isso. A empresa que tem a contribuição com o imposto de renda, ela pode manter esse convênio, digamos, fazer esse cadastro junto ao Ministério da Cultura, para que, fornecendo esse benefício para o seu funcionário, ela venha a ter esse benefício fiscal depois na sua declaração de imposto de renda, no seu imposto de renda. Então, na realidade, ela é um meio de intermediação desse benefício do governo, porque não vai sair do seu caixa, mas ela vai buscar depois. Ela está fazendo uma antecipação. Ela dá o benefício e depois ela faz esse aproveitamento fiscal.